A escolha dos pais Concordo com a teoria de que escolhemos nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos pais que temos. Acredito que estamos todos em uma viagem interminável, através da eternidade. Viemos a este planeta para aprendermos lições especiais necessárias para nossa evolução espiritual. Escolhemos nosso sexo, etnia e país. E em seguida procuramos o casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a este planeta são como ir a uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de direito. Os pais que você escolheu nesta vida eram um casal perfeito de peritos com o qual você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar um dedo acusador para os nossos pais e dizer Vocês me fizeram isso, porém eu acredito que nós os escolhemos. Dando ouvido a outros, nossos irmãos e irmãs mais velhos são deuses para nós. Quando somos pequenos, se eram infelizes, provavelmente descontaram em nós tanto físico como verbalmente. Podem ter dito coisas como Vou contar tudo o que você fez Estilando culpa Você é pequenininho, não pode fazer isso Você é bobo demais para brincar conosco Os professores muitas vezes não influenciam muito Quando eu estava no quinto ano, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo da dança, até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que provas e notas eram só para ver o seu nível de conhecimento. Em uma determinada época, ou foi daquelas crianças que deixavam medir seu valor Nossos primeiros amigos compartilham sua falta de informação sobre a vida conosco Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes Quando eu era criança, sofri muito porque meu sobrenome é Lunay E os meninos me chamavam de Lunática Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem Mas porque também nos perguntávamos o que os vizinhos vão pensar Pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua infância E, naturalmente, existem as declarações fortes e muito persuasivas dos anúncios na imprensa e televisão Um excesso de produtos é vendidos por nos fazerem sentir que seremos indignos ou errados se não os usarmos Todos estamos aqui para transcendermos nossas limitações iniciais Sejam quais tenham sido Estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divinidade Não importa o que eles nos tenham dito Você tem suas crenças negativas para superar E eu tenho minhas crenças negativas para superar Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo O passado não tem poder sobre mim Porque estou disposto a aprender e mudar Vejo o passado como necessário para me trazer até onde eu estou hoje Estou disposta a começar bem aqui onde eu estou agora A limpar os cômodos de minha casa mental Sei que não importa onde inicio De modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis E assim verei os resultados rapidamente Sinto-me emocionada Por estar no meio dessa aventura Pois sei que nunca passarei por essa experiência específica de novo Eu estou disposto a me libertar Tudo está bem em meu mundo É verdade? A verdade é a parte imuntável de mim A pergunta é verdade ou real? Tem duas respostas Sim ou não É verdade se você acredita que é verdade Não é verdade se você acredita que não é verdade O copo tanto pode estar meio cheio ou meio vazio Depende do modo como se olha para ele Existem de fato bilhões de pensamentos que podemos escolher para pensar A maioria de nós escolhe os mesmos tipos de pensamentos que nossos pais costumavam ter Mas não somos obrigados a continuar com isso Não existe lei que determine que só podemos pensar de uma única forma Seja o que for em que acredito Torna-se verdade para mim Seja o que for em que você acredita Torna-se verdade para você Nossos pensamentos podem ser completamente diferentes Nossas vidas e experiências podem ser completamente diferentes Se você sofrer um súbito desastre financeiro É bem possível que em algum nível você acreditou que é indigno de ter dinheiro Ou então crer em encargos pesados e dívidas Pode ser também que Acredite que nada de bom pode durar muito Que a vida é sua inimiga Ou Como ouço com tanta frequência Simplesmente não consigo vencer Se você parece incapaz de atrair um relacionamento Pode ser que acredite que ninguém me ama Ou sou indigno de amor Talvez tema ser dominado como sua mãe era Ou pode ser que pense As pessoas só me magoam Se sua saúde é ruim Você pode acreditar que A doença é comum na minha família Ou que você é uma vítima do clima A crença pode ser também Nascer para sofrer Ou sempre ter alguma coisa Você pode também ter uma crença diferente Da qual nem mesmo esteja consciente A maioria das pessoas não está E só vê as causas externas do acontecimento Enquanto alguém não lhe mostra A ligação entre as experiências externas E os pensamentos internos Você continua sendo uma vítima da vida Problemas Desastre financeiro Falta de amigos Problemas no trabalho Sempre agradando aos outros Crença Não sou digno de ter dinheiro Ninguém me ama Não sou bom o bastante Nunca consigo fazer o que quero Seja qual for o problema Ele se origina em um padrão de pensamento E padrões de pensamento Podem ser modificados Esses problemas com que lidamos E lutamos em nossa vida Podem dar a impressão De serem verdade Podem parecer verdade No entanto Por mais difícil que seja a questão Com que estamos lidando Ele é apenas o resultado externo Ou o efeito De um padrão de pensamento interno Se você não sabe que pensamentos Estão criando o seu problema Encontrou o lugar certo Pois este livro tem o objetivo De ajudá-lo a descobrir Olhe para os problemas em sua vida Pergunte-se Que tipo de pensamento estou tendo Para criar isto Se você se permitir Sentar-se relaxadamente E fazer a si mesmo Essa pergunta Sua inteligência interior Lhe mostrará a resposta Trata-se apenas De uma crença Que você aprendeu Quando criança Algumas coisas Em que acreditamos São positivas E construtivas Pensamentos assim São úteis A vida toda Como olhe para os dois lados Antes de atravessar a rua Outros pensamentos São muito úteis No início Mas tornam-se inadequados À medida que vamos ficando Mais velho Não confiem em estranhos Pode ser um bom conselho Para uma criancinha Todavia para um adulto Continuar tendo essa crença Apenas resultará Em isolamento e solidão Porque tão raramente Nos sentamos E perguntamos A nós mesmo Isso é mesmo verdade? Por exemplo Porque acredito em coisas como Tenho dificuldade em aprender Isso é verdade para mim agora? De onde veio essa crença? Será que ainda Acredito nisso Porque uma professora Do ensino fundamental Me disse isso Tantas vezes Não seria melhor Eu me libertar Dessa crença? Crenças como Meninos não choram E meninas não sobem Em árvore Criam homens Que escondem Seus sentimentos E mulheres Que têm medo De atividade física Se quando criança Lhe ensinarem Que o mundo É um lugar assustador Tudo o que você Ouvir Que se ajusta A essa crença Será aceito Como verdade O mesmo vale Para não confiem Em estranhos Não saia de casa Sempre se sentindo culpado Não importa o que aconteça Sua crença O tornará Alguém que está Sempre dizendo Desculpe-me Se quando criança Você aprendeu a acreditar Eu não valho nada Essa crença Sempre o manterá No fim da fila Onde quer que esteja Foi o que aconteceu Na minha infância Quando não ganhei Nenhum pedaço de bolo Às vezes Quando outros Deixam De notá-lo Você se sente invisível As circunstâncias De sua infância O ensinaram A acreditar Ninguém me ama Então com toda certeza Você é solitário Suas amizades E relacionamento Tem curta duração Sua família O ensinou Não há o suficiente Tenha certeza De que você Com frequência Sente que a dispensa Está vazia Consegue ganhar Apenas o bastante Para sobreviver Ou está sempre Afundando Em dívidas Tive um cliente Que foi criado Em um lar Onde acreditavam Que tudo estava errado E só poderia piorar Sua maior alegria Era jogar tênis Mas um dia Ele machucou o joelho Foi a todos os médicos Que conseguiam encontrar Mas o problema Só piorava Finalmente chegou Ao ponto Em que não pôde mais jogar Outro cliente Filho de um pastor De igreja Aprendeu quando criança Que todas as outras Pessoas Tinham preferência Pois a família Do pastor Sempre deve ser A última Atendida Atualmente Esse homem É ótimo Em arranjar Bons negócios Para os seus clientes Mas em geral Está cheio De dívidas Com pouco dinheiro No bolso Sua crença Ainda o faz Ficar no último lugar Da fila Da fila Amor Tchau Legenda Adriana Zanotto